Boa tarde, já está quase direito, mas boa tarde ainda, eu vejo a ser o último a colocar o vídeo, eu vejo, não me apercei, vejo durante o dia fazer nada, e amanheceu a chuva, não vejo até a porta, mas se via a rua, não me saí, mas não gravei assim nada, não estava bom, e agora eu vou fazer aqui um ataque, aqui mais a risa, assim uma coisa rápida, não é assim muito tempo, mas primeiro a gente vai melhorar a boca aqui com café, a gente não vai comer nada agora, está quase na hora de jantar, a gente vai comer alguma coisa agora, depois vão ficar assim em fome para jantar. E para aí minhas amigas, o tempo como é que está, está bom? Mas a gente acordou e apareceu-se um filme de terror. Estou-me a ver. Agora bem, estou a fazer aqui uma tag, que é umas perguntas que, a tag é para casais, que serve para ver se o José me conhece a mim, e para ver se eu conheço o José, está bom? Então, temos aqui 23 perguntas e bora lá para começar. Então, eu vou perguntar ao José, qual é o dia do meu aniversário? Dia 7 de maio. E o José faz a mesma pergunta, e eu vou ter o que dizer, mas a gente não vai repetir a mesma pergunta, ou seja, quando eu... Eu vou passar a fazer a pergunta, e assim a gente responde um e outro, para não estar a repetir as perguntas iguais. E o José faz anos a 16 de outubro. 15. Ah sim, 16 é o Artur. É tanto! Isto é a primeira a janeira. Segunda pergunta, qual é a minha comida favorita? E acho que até as subscrituras, as nossas seguidoras, as nossas amigas, sabem qual é. A comida preferida, gostas de muita coisa, não é? Eu tenho uma que eu comia todos os dias, vou precisar. A salada, isso é que comes a todos os dias. Isso sim. Gosto de sopa, mas eu tenho um prato preferido. Acho e chaves. Gosto muito de chaves. E a comida do José, ele também gosta muito de peixe, mas ele gosta de bacalhar. Ah, bacalhar também. Não sei, ele gosta de muitas coisas, mas de bacalhar, gosta bastante. Ele diz que tudo dá comida para trás para comer bacalhar. É. A terceira pergunta, qual é o meu filme favorito? Isso faz um pouco difícil, porque a gente não vê filme já há muito tempo. Acho. Eu acho que os filhos favoritos para mim são eles todos. Porque eu não tenho filho favorito. O filme. Ah, filme! Filme. Ah, para os filhos. Não, filme. Ah, o teu filme favorito. É o meu filme favorito. É o meu filme favorito. É um cinema assim. Uma novela turca, alguma coisa assim. Isso é uma novela. É um filme sorriso de tudo e em muitas partes. É, isso é mais assim. Eu já gostei muito. Qual é a imagem que vem? De filmes de suspense, de terror. Já gostei muito disso. Agora não. Agora estou mais amedrontada. Não gosto muito de ver essas coisas. Ah, mas gosto muito de ver um filme de romance. Um filme, assim, de drama. Ah, o José gosta mais de filmes de... A bocadaria. Ah, da ação. Acho é que é assim que se diz. É isso. Quarta pergunta. Quinta pergunta. Qual o nome do meu primeiro animal de estimação? Isso vai ser difícil, porque o José não vai adivinhar, não é? Eu era pequenina quando eu tive o meu primeiro animal. Aliás, o cãozinho que minha mãe teve durante 14 anos, minha mãe já o tinha quando eu nasci. Portanto, eu não vou adivinhar. Mas o nome dele era... Acho que era Jolie. Acho que era Jolie. Jolie. Acho que era Jolie, o tê. Estão acabando de 73, para o dia 20 de agosto. Eu também não sei. Esse é que estão 80... Minha mãe... É 73 feitos para se precisar fazer 84. É 84, é. a mãe do José se fosse viver fazer anos em setembro dia 7 de setembro e a minha era de agosto, a minha era dia 20 de agosto pergunta número 7 qual o meu maior desejo para este ano a minha amiga gestante desejo que era de tempo olha, sabido o nosso maior desejo é ter sabido e fazendo algumas cozenhas na casa nas nossas vidas acho que é isso para mim também está saindo e está força nas panas para mim não dá para ir gravando algumas coisas para ir mostrando os nossos imigrantes que estão imigrando para a América e para o Canadá e para muitas partes também estão imigrantes na Europa é, para muita gente imigrada em tudo ou menos às vezes também precisa força de vontade se a outra pessoa não dá vontade, não vá porque assim, eu acho que é muito bonito quem faz filmagens de paisagens ninguém imagina o trabalho que dá tudo dá trabalho na vida mas por exemplo um dos assim daqui foi para tão longe para ali subir o pé deixe-se estava lá parado estava filmando uma coisa e outra dá trabalho mas é, acho que é muito lindo é gostamente mas pronto é a força de vontade também é a gente sem força de vontade a gente não faz nada e ver fazer vi-lhes parecidos com aqueles ou talvez melhores que aqueles pode não mostrar assim a paisagem é tudo e eu quero mostrar mas não faz isso quando os estão portugueses assim mais melhores com as ervas 1 também estava em grãos que as ervas 1 que as vacas como e aí cheguei a casa melhote quase está assim tudo tudo melhote e estava melhote da senhora para cima de sua e estava melhote de água para vós e eu botava isso que são pelas sapatas de fogo a verdade é que não tinha andado 50 metros então para começar a subir o pico já estava tudo melhote e eu disse meus que tenho que ir para cima que estão a vontade para gravar então que sabe é como a cozinha a cozinha tudo dá trabalho como eu já disse mas a cozinha nunca está limpa e mais fazer receitas a gente quando faz comida em casa a gente vai tirando as coisas dos gorrofos mas para fazer receitas a gente tem que deixar tudo direitinho e depois já suja mais coisas que a gente não sejava mas a cozinha dá muito trabalho mas eu adoro se eu já lhe sejava eu amo vamos com aquela peça outra vez e pronto mas é assim pergunta-lhe amarete qual é a fruta que eu detesto qual é a fruta que eu não gosto de comer qual é a fruta que eu não gosto de comer olha tem uma fruta que eu até julgava que era boa assim no gosto mas eu não gosto não sei se o José vai adivinhar mas eu até posso dizer é turanja eu não gosto de nada daquela fruta eu não consigo comer agora fruta que o José detesto nenhuma porque o José gosta das frutas todas então nenhuma que eu não gosto não é para vacato para vacato ninguém me lhe dê e como? olha aqui que está um gosto horrível para mim meus de resto nanás, bananas, maçãs, peiras toda a fruta que eu já visse no mercado a gente sabe que o Brasil está muito a fruta nunca chega para cá já comi romão já comi manga o romão também é muito bom eu gosto e já comi também eu tenho muita fruta que uma vez eu comprei aqui no Solomar eu já não sei já não me lembro o nome dela é espessa manga também já não me lembro enfim qual é a verdura que eu detesto? verdura? a verdura que eu detesto? eu não digo que eu detesto mas que eu gosto menos é aquelas as ramas da é considerado uma verdura do nape as nabiças aquelas ramadas isso eu não gosto muito mas eu gosto muito de verdura por isso e os legumes ah o José esqueci-me qual é a verdura que tu não gostas? eu gosto de alface gosto de cove gosto de arpoio não abo ninguém me lhe deu ai gosto a verdade não abo ninguém me lhe deu aquele é muito bom porque é anti-inflamatório nem a folha nem a touca mas tu comeste de uma sopa ralada não abo? só se focar de outro com outra coisa mas assim é só o nobo à vista a rio e o agregião também não abo ninguém me lhe deu o agregião faz muito bom dá um gosto horrível não gosto nada de agregião acho que é a minha verdadeira que é assim de comer porque é também ela para mim poder acabar qual o legume que eu detesto? acho que é minha é tonho legume tem favas, tem ervejas eu gosto de fava mas fava seca para fazer fava guisada a fava que fica meia pouca estenha e sabe aquela fava agora se for fava verde é com mas não não importa muito então eu adoro e comia todos os dias se fosse preciso e que o Zé não gosta muito que é a ervilha para mim que ia acabar eu come lá seca mas verde ninguém me lhe deu é que eu nunca gostei eu come ai consola ervilha crua até eu come na mazã empurrada então liguei-me os verdes que me dê um bom prato de fava guisada com churice e mesmo com um bocado de entremiado da coletação aí sim senhor aí eu faço uma refeição com consola ou o uvo desaberto lá dá dá uma maravilha e eu dou para mim de legumes a melhor é a fava verde para mim é qual é a cor favorita a minha cor favorita qual é a minha cor favorita o vermelho e o preto e cor joelhidos também gosto do cinzante clarei o cor de café colete clarei também gosto de cores assim pastéis sabe clarei eu também gosto mas gosto muito do preto do vermelho acho bonito a tua cor favorita também é o vermelho e o burro do ah o burro do também é bonito burro do assim mais para a cor de vinho rochote e gosto muito também de verde tropa e há um castaninho também é bonito que é a espécie aquela cor da cor que se faz mas assim mais brilhante uma cor de castanha mais para o ruivo mais para o ruivo mais assim o que eu mais gosto de fazer é sério fazer comida levar a roupa e levar a louça e levar a roupa acho que é de tudo mas o que eu mais gosto de fazer é comida o que eu mais gosto de fazer que já não faz há muito tempo é pescar já gosta muito de pescar mas nos dias quando começar a melhorar ele vai porque ele precisa também mas ele tem evitado porque se o inverno para que ele se queixa dos ossos é terrível e às vezes dou-lhe os braços e depois dou-lhe as pernas e e para fazer estamos doendo isso tudo mas isso foi do onde daquele ufante aqui na terra estamos doendo a cara toda pergunta número 13 aos fins de semana o que é que preferes fazer por exemplo ao salve de ou de bem o que fazias mais e que agora não fazes eu vou responder para ele depois eu lhe respondo para mim o que ele fazia mais que agora não faz era por exemplo ele trabalhava da segunda à sexta e ao fim de semana ele ia pescar era o que ele gostava mais de fazer mas como ele está sempre em casa agora e sai ele sai todos os dias mas sempre trabalha também não está parado mas o que ele gostava mais de fazer era isso agora o que eu gosto eu gosto mais de fazer aos fins de semana é praticamente a mesma coisa porque eu cozinho todos os dias a vida da casa mas estou a uma coisa que eu gosto muito de fazer mas é muito raro é fazer soltar-me na cama com as pernas se vão mudar-se um pouco e viver um bocadinho de talambuco mas é muito raro é muito raro muito raro mas é assim pergunta número 14 a minha principal mania uma mania que esteja tanto boa como menos boa uma mania que tenho que achas que seja uma mania por exemplo se está aqui agora levanta se vai de a presenha se vir um copo ou um prato de lavalesas ela lava-louco é digamos mas não vai se mas tinha que pedir outra pão como outra vez ah eu gosto de ir a limpar limpa aqui limpa lavalesas tudo arrima lavalesas tudo o lavalesas assim para estar a favor dela tem que estar a limpar e se quem está de frente não pôr um pininho de água há uma mania e tem também uma mania com as toalhas da casa de banho com as toalhas da casa de banho é outra coisa que entonique porque eu gosto de pôr as toalhas as grandes por baixo e as pequeninas por cima porque eu acho que se as toalhas ficassem caldeadas olha já assim a puxem oh o Fernando até trouxe a rapa da casa de banho já estou direitinho a puxem para estiverem toalhas pequenas caldeadas com grandes aí vai desmachar tudo e eu tenho uma mania mesmo com as gavetas e tudo e gosto de estar tudo assim até acho mais prático de procurar as coisas a gente abre a gaveta e vai logo sabe uma mania que já está é que eu não gosto de voar o chão sim é isso é para mim e quando eu vi um miúdo de pão no chão e parece que me estão partindo as pernas eu não gosto de nada se é da ponte eu não vi um miúdo de pão no chão e coloco o pé e aquilo começa-me a fazer papas de baixo dos pés aquilo para mim é uma falição e a guerra logo na vaceira e passa logo na vaceira a gente já pega na parte de baixo a gente logo tudo e o passeio droga para que a gente não soa sabe uma casa com crianças é normal as pessoas já foram crianças mas já fizeram o mesmo e da ponte Alice ou a turma aquela camisa mas eles vestem caladamente as camisas não sabe não sei mas vamos ter essa camisa para levar porque vestia essa veuta não fica assim de ramada que não manda arrastar no chão na vida da cama ou cai para o chão para a próxima cantina e não é só isso e às vezes por exemplo a Alice da manhã come e depois vai para o sofá e diz é papá cobram e a gente ou eu ou ele cobre com o português dali é por causa de sujo de assaio a televisão fica sempre fechada é ver para a cozinha não terminar não é organizar as coisas e ela levanta-se o português fica em menos sofá menos chão dizia Alice que tens para o momento que brilhe e agora já está a cobertura sem dali a pé acaba a papá a mamã cobre-me é só para a mamãe sabe a galera é que não seja pergunta número 15 qual é o meu tipo de surpresa preferida surpresa eu não gosto de surpresas eu gosto de surpresas se fossem aniversário isso é sim mas assim surpresas olha para a gente não gosto de fazer uma coisa sem saber não gosto de por exemplo de chegarem à minha casa e dizer assim oh vamos fazer um piquenique eu gosto de saber antes para me organizar para saber o que é que haver levar não sei que a pessoa diga assim não preciso que leves nada não sei que a pessoa diga olha vai só tomar café comigo ali sabe eu gosto de ir para um sítio sabendo o que é que haver sabendo o que é que haver chá eu não gosto de fazer as coisas de pé para a mão não gosto por exemplo de dizer assim olha vamos para as compras ou fazer alguma coisa assim ter uma listazenha eu sou muito perfeccionista eu sou muito detalhista sabe essas coisas não gosto de fazer as coisas sem pensar sem não eu gosto de pensar primeiro qual é a surpresa que tu não gostas eu não gosto de surpresas quando me batem à porta e um gajo não está contando com alguma coisa uma surpresa de repente que aparece de repente de um monte para o outro não sei porque se é sincero eu não gosto nada de surpresas assim que não me agrada ora se eu a conhecessem e vê a tua porta fazer-te uma surpresa aí a gente já está contando e pá pode estar brincando ou pode estar falando certo ou diz que vão-me à porta a fazer uma surpresa mais horas menos horas mais dias menos dias a gente está contando se o homem realmente é para aquela pessoa homem ou mulher realmente se está falando a verdade a gente tem que votar sentidos ou por cima ou por não pronto mas a pessoa aviseu que ia-me fazer uma surpresa mas assim que as surpresas condição estou aqui na porta com alguma surpresa que eu não gosto eu acho que ninguém gosta de uma surpresa desagradável não é? porque antigamente quando o José quando havia a ser os estudos de São Doutor às vezes havia pessoas que não avisavam não avisavam chegavam ao porto hoje é para contar hoje é vamos de quase o José não gosta disse assim o José é muito parecido comigo por isso é que as ajudam-se muito bem porque o José também não gosta de fazer as coisas sem saber o que é que está fazendo onde é que vai o que é que vai achar das coisas sabe a gente são muito detalhistas a gente não gosta de fazer as coisas violadas às vezes a pessoa demora-se tinha à casa nem sequer ainda estava só que trabalha às costas uns chocos à porta e à porta era um filhão no José que a gente tinha uma coisa para fazer a gente pôs com o turismo agora que eu cheguei até que eu preciso de trabalho nem sequer me levei nem sequer comi não veio assim para aí às vezes eu não pô se vieses mais eu tinha vezes um montão esperas um pouco com essas coisas desculpas não te preocupes quando chegares lá a gente também ainda não comeu a gente vai comer tudo pronto aí estava eu disparava um bocado para mim tomava banho se eu tinha a barba cortada para isso eu tomava banho e vestia e pegava para lavada e ia-me embora às vezes eu não gostava nada disso mas pronto pergunte o número 16 em qual série está viciada aí sem pôr-se falar nas novelas as turcas as novelas turcas e o José gosta muito de ver aquelas coisas de box ou barcos ou tempestades trevoadas essas coisas às vezes eu ponho e-mail numa parte da noite eu abro o youtube e escrevo uma tempestade ou com antigas ou com antigas ou desafio que eu gosto imenso de ver agora eu que me monto com ação eu ponho ação com antigas ou desafio eu já estive ali há pouco eu estive ali um pouco de santuário eu estive a vida um pouco bem mais logo antes de ir para a cama gostei minha vici antes de mais um pouco quando é que eu não me vá só que eu dás três horas e agora que eu tivesse a ver ter uma menina eu não saio de noite já disse que saio de noite se me falhar alguma coisa que eu precise ou ali buscar cigarros ou alguma coisa que eu precise para casa traduí-se você já sabe que eu vejo as minhas voltinhas ação da parte da manhã pergunta número 17 achas que eu sou uma pessoa que de repente de nada diga assim ou eu vim ali comprar uma coisa ou eu peço antes de comprar não, não quando ela precisa ela diz assim eu vejo eu preciso disso eu tenho que sair ou manda-me ir para o chão mas pronto na situação dela que isso é a resposta dela ela diz sempre eu tenho que ir para o chão é isso a Nicolê me lembra de sair de casa não e chegar a um supermercado comprar sei lá isso é um exemplo vamos supor comprou uma televisão e chegar a casa com ela não, não nunca fiz nunca fiz nada disso agora se ela está no supermercado e vê lembra-se se ela for sozinha lembra-se que dá para ter gosto de uma coisa ou os pequenos gostam de uma coisa é de trás coisas caras assim nunca me lembram nunca se compra nada assim para se desperdício não, que o outro não saiba que o outro não saiba e também quando eu preciso de uma coisa diga-se eu preciso de comprar aquilo e é antes a gente fala em comer antes às vezes quando a gente está na ideia alguma coisa eu precisava de comprar aquilo agora não posso mas dá para um passo de mão não para eu dou para o meu escopel a gente faz uns prontos e a gente compra é assim aproveito ainda mais dizer com o que é que eu gosto muito de dinheiro o que achas que eu gosto assim muito de dinheiro? não, acho que gasto de dinheiro assim coisas maravilhas as coisas para os terminos de caos e as coisas para a nossa vida a única coisa que eu gosto para mim é a tinta de cober óbvio isso também isso é uma coisa que não é corre e a Rita agora que me tem feito as enhas tão bem foi um taneto que foi o desenho mas hoje é também o que é que comprei cigarros não gastamos de dinheiro assim o dinheiro vai ter de pôr mas muito e a gente não são pessoas de gastar dinheiro com certos direitos visos não, o meu viso que eu tenho antes eu tinha desde quando eu bebi uma tinta de vinho bebi alguma cerveja mas agora eu não bebo nada mas muitas pessoas já sabem que eu não bebo é o cigarro isso não fosse os cigarros eu não gostava de um sal que me perfora é nisso que é uma garrafa de água eu não sei mesmo que eu esteja mesmo de mão de medicação porque eu preciso mesmo na hora de tomar uma medicação e compro uma garrafinha de água eu acho que vocês vão ver o mercado com o senhor eu tenho um vício que ninguém sabe eu não me importe muito estar com uma garrafa de água nas mãos porque eu não gosto eu tenho um vício muito grande que é de perfumes eu adoro perfumes mas às vezes eu tenho ali um perfume com uma seguidora mandei muito cheiroso e tenho um perfume que a reita me ofereceu para Natal mas eu tenho a serviço mas os perfumes são um bocadinho carentes mas eu controlo não sei de... é quando eu vim do Canadá eu conto uma história pequena senão já sabem que a galera nunca mais se cara eu trabalhei lá eu trabalhei lá o último mês para vir para cá e eu vi um perfume muito bom no aeroporto o Chanel No.5 gostava muito de ter aquele perfume e eu comprei mas não achei o Chanel No.5 achei foi o Chanel Cook era um gorrafe grande e naquela altura acho que foi 60 dólares mas já foi caro faz agora, no dia 15 de Abril já foi quantos anos foi que eu vim de lá? faz 26 anos que eu vim do Canadá credo, uma eternidade e já foi caríssimo mas também aquele perfume enquanto conheci o José ainda o tenho e durou-me quase 2 anos ou mais ou mais a gente sabe que os perfumes são um bocadinho carinhos há perfumes para todo o tipo também tive um barato que eu comprei nos chineses que eu estava tendo o curso há 11 anos atrás que eu pus mas eu ponho era aqui assim eu não sabia colocar perfumes e quando eu fui para o Cuis estava muito soro e o soro que é mesmo aqui e hoje em dia quando eu estou no banho eu fico toda vermelha aqui nunca mais nunca mais apestei não dava há 10 ou 12 anos e é só quando eu estou no banho em água quente é que fica aqui assim depois passa mas depois fica só ali uns 10 minutos ou 4 horas depois fica bom mas eu tenho a serviço de perfumes agora bem pergunta número 19 eu acredito em casamento claro que acredito e se não acreditasse não tinha casado a gente acredita não é pergunta número 20 qual é a coisa que eu mais tenho vontade de comprar atualmente acho que nada acho que nada já o que eu queria comprar já tenho era air fryer já tem já comprei atualmente eu não tenho assim vontade nenhuma de comprar nada é uma porque a cozinha os mesões está tudo ali em cima do microondas que a máquina que vocês estão vendo as maquinazinhas não tem sido para pouco e outra muitas de vocês já me disseram para mim comprar uma máquina de lavar leça não ser pessoa para me darem máquinas de lavar leça eu gosto eu gosto de lavar leça eu amo lavar leça eu acho que é um desperdício leça estar ali porque é assim depois dá preguiça de tirar da máquina depois tem que tirar da máquina e assim a gente lava trabalha só uma vez de sozinha e chuga assim arruma-se fica limpo muito mais depressa eu não gosto de maquinazes de lavar luta toca ali para os produtos mais humanos para não ir muitos produtos de comida ali para dentro depois é uma coisa é só uma coisa depois são os precisos para o que se lava depois toma o que se tirar para não gosto e tu tens alguma vontade de comprar alguma coisa eu não tenho agora neste momento não preciso de comprar nada pergunte o número 21 qual é o meu emprego de sonhos ah ah era a tua honra gostaram de ter ah quem tem fé e sonho assim ainda custo sonhos a gente não para aqui para sonhar mas eu gostava de ter assim um restaurantezão mas assim tipo um restaurantezém pique estando aos pecos mas quem sabe um dia ou então trabalhar assim mas que fosse a família toda sabe mas quem sabe um dia não é não é não é eu acho que eu posso te enganar ah mas hoje era bom para ter vários tipos de emprego eu gosto muito de seguir voadas gosto de pesca gosto de agricultura gosto de agricultura de tomar conta de animais assim gerenhas chamo-me casera está me cortando tudo e não tenho um espaço para criar um animal ou 2 ou 3 ou 4 ou 5 a gente tinha porcos a gente tinha baleias gerenhas muitas joveiras tinha batata tinha cebola tinha ovos uvas figs fininhos tinha muita coisa tinha muita planta de safrô que tinha era agora e se quisesse ameaça fruta se foi em cima das telhas porque o número 20 te diz quem é a pessoa que melhor me conhece neste momento qual é a pessoa atual minha mãe já não está cá não é se não é se não é acho que sim e a pessoa que te conhece melhor agora se não é com a mãe também já não está cá já não tem ninguém senão minha irmã e eu lhe te uma pergunta para finalizar qual é a minha banda preferida eu não tenho bandas preferidas eu tenho canturas eu digo canturas gosto muito da Adele não sei se os Adele Divos se pode-se considerar banda se é um quarteto há uma banda tem o Zé Lvo tem a Cristina Aguilera também gosto já gostei mais a Adele assim a nível musical sabe agora o José gosta de Ian que até tem uns anos que é o Chris Briggs tem em parte de inglês de banda e gosta de cantores e de banda portuguesa gosto muito do Tony Carrera ah gosto de Tony Carrera é verdade Tony Carrera em cantores profissionais portugueses para mim é dos melhores Tony Carrera mas pronto cada quarto e gosto de canticas ou desafios estamos de criança pronto minhas amigas foram estas as perguntas espero que vocês gostem aí ao quem já disse as tags é uma maneira muito boa de conhecer gente agora o José que finaliza ok o seu vídeo da minha parte espero que vocês tenham gostado disso desse bocadinho aqui com a gente pronto é um vídeo que não dá para mostrar paisagens não dá para mostrar passeios vocês sabem um vídeo de onde de casa é só de onde de casa pronto da minha parte que todos tenham um ótimo fim de semana um ótimo sábado aliás também né tenham todos uma boa noite daqui do meu lado já vai de noite e um bom domingo amanhã já é domingo obrigado a todos e até amanhã se Deus quiser e vocês vão se divertir com esta tag e aí e aí e aí e aí e aí